Esse novo Inca veio para inovar. Mogi não tem um spa maravilhoso como esse. Ele vem com todo um diferencial, saúde, bem-estar e estética. Ele é muito mais, ele vem completo. A gente tem a nossa área de injetável, a nossa área de acupuntura, a nossa área de RPG. E a gente vai abraçar todos, a família completa. Desde o pai, da mãe, dos filhos, todo mundo.